No dia de ontem tivemos uma informação logo pela manhã, onde nos foi apresentado um vídeo no qual uma mãe, uma genitora, ela batia na criança, utilizando uma vara bastante fina e depois esfregava fezes no rosto da criança, simplesmente por esta criança ter defecado. Então a partir do conhecimento da ciência desse vídeo, de imediato eu já determinei as diligências e nossos investigadores, nossos policiais civis ali no município de Ribeirão Cascaleira e uma equipe formada pelos escrivães e investigadores em razão do efetivo, deslocaram o diligenciário e conseguiram efetuar a captura dessa mulher. Essa mulher apresentada à delegacia, ela não teve como negar o vídeo, o vídeo é autêntico, ela foi autuada em flagrante por maus tratos e lesão corporal doméstica. Há também uma cogitação de uma tipificação que seja no crime de tortura, mas no momento em razão dos elementos serem frágeis, nós optamos por esta autuação e no decorrer do inquérito, será investigado se essa criança foi submetida a intenso sofrimento físico ou mental. Demonstrando isso nos autos, ao final, essa tipificação pode ser alterada.